Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, estamos aí iniciando a semana com 503 vagas, divulgação para 503 vagas, chegaram mais 25 vagas agora há pouco para auxiliar de serviços gerais, vamos fazer algumas lives aí no dia de hoje, uma de manhã, uma tarde, enfim, então estamos com a agenda cheia e graças a Deus, né? Lembrando que essas vagas que eu falar aqui nesse vídeo, as entrevistas acontecerão amanhã numa ação presencial que nós faremos com as equipes de recursos humanos das empresas contratantes das vagas que nós estamos divulgando, tá bom? E os encaminhamentos dessas vagas agora de manhã serão enviados às 2 da tarde, inclusive agora de manhã foi enviado, assim que eu cheguei aqui no Gerando Vidas, já me informaram, já avisaram, ó, seu Paulo, avisa aí por favor aí no vídeo, que desde cedo a gente enviou vários encaminhamentos, né? Das atividades aí que nós fizemos aí desde sexta-feira, então dá uma olhada aí, não foram todos ainda, mas foi a grande maioria. Dá uma olhada aí no seu e-mail, caixa de entrada ou caixa de spam. Então, vamos lá, pessoal. Oportunidade para porteiro, para um prédio comercial localizado em Bom Sucesso, Zona Norte do Rio. Uma vaga. É necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo e experiência anterior na função. Salário oferecido de R$ 1.443,00 mais benefícios. Oportunidade para porteiro, agora já é para um prédio lá no Flamengo, Zona Sul do Rio. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência anterior na função. O salário oferecido para o candidato é de R$ 1.443,00 mais os benefícios. Uma vaga também. Se é uma vaga, encaminharemos um candidato. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais, para a Zona Norte do Rio. São 25 vagas no total, Zona Norte do Rio. Essa vaga é preferencialmente para homens, preferencialmente para homens. Essa vaga de auxiliar de serviços gerais. Depois a gente vai falar outras para mulheres, mas estou falando dessa. É necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Se tiver experiência, será considerado um diferencial. Salário de R$ 1.430,00 mais benefícios. Então, essas são as vagas desse vídeo. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link onde você clica e abre o formulário para você preencher o seu cadastro. Preencha com muita atenção, pessoal, por favor, principalmente quando você for preencher o seu endereço de e-mail. A primeira pergunta do cadastro é qual o código da ação. O código da ação desse vídeo é 0497, código 0497. Então, você vai colocar lá 0497 e vai preencher o seu cadastro aí com muita atenção e vai nos encaminhar. Pessoal, até a próxima. Que Deus abençoe. Sem dúvida. Obrigado.